Olá, pessoal! Vamos para mais uma vídeo-aula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Olá, pessoal! Esse solinho usa a primeira, a segunda e a terceira corda do violão. As cordas Mi, Si e Sol. Vamos começar com o dedo 2 na terceira corda na segunda casa. Vamos lá? Bem lento agora. Logo aí na tablatura, quando aparecer o número 2, você coloca, então, o seu dedo 2 na segunda casa, na terceira corda e toca. Depois, você vai com o seu dedo 1, primeira casa, segunda corda, onde aparece o número 1 aí na tablatura. Depois, aparece o número 3, então, você tem que ir com o seu dedo 3, terceira casa, segundo a corda. Você vai tocar quantas vezes? Três vezes. Depois, quando aparecer esse número 0 aí na primeira corda, você toca a corda solta. Depois, prende na primeira casa, vai estar assinalado aí com o número 1. Então, três vezes o número 1. Então, você toca. Depois, dedo 3, terceira casa, primeira corda. Duas vezes a corda solta. Prende aqui, dedo 3, segunda corda na terceira casa. Toca uma vez. Aí, aparece de novo aí na tablatura o número 1. Ele aparece duas vezes. Você coloca na segunda corda, primeira casa e toca duas vezes. E, dedo 3, segunda corda, terceira casa. Vamos seguir, então, a tablatura e tocar junto comigo. De novo. Se você gostou desse sol e quer a continuação, deixe o seu like. A meta é 2.500 likes. Ajuda o canal, ok? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho